É a palavra, se a palavra está dizendo que você vai chorar, você vai chorar, ele vai te apertar, ele vai amassar você Até você chorar, vamos prosseguir Todos nós aqui, quando ele começa a apertar, quem chegava tarde agora chega cedo e quem chega cedo não fica lá atrás Corre pra aqui, e aqui todo mundo pensa igual Cada um tem o seu jeito, a irmã está mexendo ali, o dedão, a outra está aqui assim, o irmão está aqui assim igual eu Cada um tem o seu jeito, segura pra mim Mas no tempo de chorar o pensamento de todo mundo é um só Quer ver? Hoje Deus tem que falar comigo Hoje Deus precisa falar comigo Hoje eu preciso de uma resposta, eu não aguento mais, eu só tenho que falar daqui, muito obrigado Aqui ó Sabe o que ele faz quando você está aqui querendo uma resposta? Ele coloca a missionária pra pregar aqui Deus usa a missionária pra revelar todo mundo, falar com todo mundo, mas ele não fala com você O exemplo das duas aqui é esta precisão de muita resposta Deus vem e usa a missionária ou o pastor lá do Rio de Janeiro, fala com a pessoa do outro lado Quando o predador ou a missionária vem pro nosso lado, o coração até se arreste, é agora, é agora, mas ele não fala Quando você mais precisa, quando você mais quer, quando a lágrima está caindo, o moço morrendo, quando dá um nó aqui, você precisa muito daquela resposta e sabe o que eu aprendi? Ele é pai, ele é pai, ele é pai, ele é pai e pai sempre fica pertinho do filho, sim ou não? Ele fica pertinho de você no tempo de chorar, mas ele te vê chorando, mas ele não pode ir contra a palavra dele Ele vê você chorando, mas ele não fala nada, ele não faz nada E se você é crente, e se você gosta de conversar com ele, gosta de ter comunhão com ele Quando ele está falando com todo mundo, e ele não fala com você Dá um nó aqui, dentro da igreja E a lágrima cai, dentro da igreja As vezes você diz, ele não usou esse pastor, vou falar comigo na revelação Não usou a missionária, mas eu vou ajoelhar agora então, e eu vou falar com ele E ele vai me responder, você até a joelha Está tudo decorado, está tudo na ponta da língua Mas não sai nada Porque o tempo de chorar, você tenta orar, as palavras não saem Só as lágrimas molham o banco da igreja no tempo de chorar O tempo de chorar parece uma caixa d'água furada, começa a vazar aqui Você tenta ir vazando, vazando, vazando É problema com o filho, problema com o marido, problema com o carro E é problema, 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 até você chorar Aí você diz, não tem problema pastor Eu tenho uma melhor amiga e ela diz que quando eu precisar é só ligar pra ela Você acha que Deus é bom? Na hora que você ligar pra ela, o seu telefone vai dizer assim A sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem É desse jeito, pessoal Olha pra mim, deixa eu concretizar No tempo de chorar, Jó, ninguém entende você No tempo de chorar, você senta com alguém, conversa, 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 conversa Ele fica te olhando, mas ele não entende nada, sabe por quê? Porque cada um que está aqui, Deus prova numa área Tem gente que não tem sabedoria e ele acaba machucando mais a pessoa ainda Porque ele não sabe o que você está vivendo Não sabe o que ele está passando Ele olha nos teus olhos e diz Levanta a cabeça, rapaz, para com isso Você está chorando à toa Quando você escuta que você está chorando à toa Piora a situação Sabe por que as pessoas falam que você está chorando à toa? É porque não é na pele dele É porque não é na pele dela Só você sabe o que você está passando É só você e Deus no tempo de chorar Mas para quem só levantar a mão comigo Eu vou começar a profetizar já Deus me trouxe de longe para profetizar Que esse tempo ruim precisa sair da tua vida Deus me trouxe de longe para profetizar Que esse tempo ruim precisa ir embora Deus me trouxe de longe para profetizar Que esse tempo não veio para casar com você Esse tempo de chorar precisa ir embora Porque as suas forças estão acabando Se você da glória a Deus comigo Eu profetizo O Espírito vai fugir Coloca a mão na cabeça e diga Meu Deus Vai falar Hoje Quem crê Só pode ensinar quem aprendeu Se você não aprendeu Você não pode ensinar Para Deus Você vai fazer assim Bem rapidinho Vai bater uma palmação Vai ter que ser ligeiro Uma só Rápido E sincronizado Eu vou falar Tempo de chorar Você vai dar uma só Tempo de chorar 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 É igual que busca véi ou carro alto Tempo de chorar 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 Pronto Olha pra mim Se você frequentou escolas E se você entende um pouquinho de português Você vai olhar pro texto Bíblico e vai ver Que primeiro vem o tempo de Ah você disse que estava dormindo E depois que você lê o tempo de chorar Vem o tempo de É rápido ou não é rápido É rápido ou não é rápido Não é rápido Quer ver? Chorar Sorrir É ligeiro, velho Só Que quando cantou Nós estamos dentro dele A hora parece que não passa Quando a dor vem pro teu corpo O relógio parece que não anda E quando as coisas parecem que não andam Na nossa vida o desespero vem E você pode ser grande Você pode ser forte Que a lágrima cai Mas se você perceber comigo O tempo de Chorar Tá bem pertinho do tempo de Olha pra mim Aqui o Acabe já ora Ele te tira do tempo de Chorar E te coloca no tempo de É rápido ou não é rápido? José estava preso num horário E no outro horário ele já estava lá dentro Jacó estava dormindo com a cabeça na pedra no mar No outro ele já estava vindo a escada E o anjo subindo e o anjo descendo Quem está entendendo? Diego, olha Deus Sacar que Mesaque e Medinego Por um instante estava dentro da fornalha Por um instante ele estava acompanhado E por outro instante ele estava fora da fornalha Eita glória a Deus 2023 teve gente que chorou janeiro Sorou janeiro de fevereiro Março, abril Tem gente que está chorando até o momento Chamada agora Mas se você levantar a mão comigo Eu profetizo O Deus do chá Ele vai tirar alguém aqui do tempo de chorar Oxe ainda Deus vai Oxe ainda Oxe ainda Olha pra mim Talvez o que te faz chorar é a dor nesse corpo Talvez o que te faz chorar é o problema com o filho Talvez o que te faz chorar é o problema no casamento Mas o controle está na mão dele Ele muda Ele muda com 30 segundos Ele muda com um minuto Ele muda com uma hora Levanta a mão Ele vai lá onde está aqueles papéis na justiça Ele vai tocar no coração E quem precisa ser tocado É só você adorar a ele Em espírito E em verdade Obrigado Os antigos loucos Vaziam o mesmo orador Jó adorou Paul e Silas Deram Você acha que é fácil? Cantar aqui Cala em Macaim Pra nós que é o brilho É pior ainda Porque a gente não pode estar chorando Na frente dos outros Tem pessoas que olham pra senhora E me sabem Dizem que essa mulher É diferente Sabe por que é diferente? Porque nós somos treinados Pra não chorar por fora Nós somos treinados pra chorar por Deus Aleluia 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 Ela está a mil quilômetros de distância Com um filhinho de seis anos E quando ele me liga de vida Ele diz assim Papai Eu estou morrendo de saudade do Senhor Aí Deus vem Toma a missionária ali Pega na minha mão E diz Faz a minha obra Não se preocupa Sabe o que Deus está dizendo Na boca da missionária? Não chora não Enxuga a lágrima E vai pra cima Porque enquanto você vai pra cima aqui Eu visito a sua casa lá É isso Quem? Vou acabar e morar agora As pessoas que tem filhos É sua filha essa mocinha? Quantos anos ela tem? Sete Ela está esperta tanto quanto o meu Sabe o que a mocinha de sete pais Que a mamãe deu? Ela faz isso aqui Ó Ó Ó Ela coloca os olhos A menina dos olhos da mocinha Dentro dos olhos da mãe E ela pergunta assim Mamãe A senhora está chorando? Hum Aí a mãe tem que engolir seca Porque como que ela vai explicar Pra uma menina desse tamanho As lutas que ela está vivendo Os problemas que ela está enfrentando Aí nessa hora Ela tem que se virar E parar na hora de chorar por fora E começar a chorar por dentro A pior coisa que tem é Quando você tem que engolir o churro É desesperado Agora eu vou encerrar Toda vez que Deus olhar pra você E te ver chorando Ele vai assoprar Diga comigo Toda vez Toda vez Que Deus olhar pra mim E me ver Num tempo ruim Num tempo difícil Ele vai assoprar Quem gosta de Bíblia? Quem gosta de Bíblia? Olha bem pra mim e pra você Moisés foi lá Pegou o povo no Egito Tirou o povo do Egito Vem trazendo o povo Vem trazendo, trazendo, trazendo Tô com fome Toma carne Tô com sede Toma água E vem vindo, vem vindo, vem vindo Vem vindo, vem vindo, vem vindo O povo E o faraó Atrás de um cavalo Cavaleiro O escudo E ele depara de frente Com o mar Com o mar A lágrima começa a cair Dizendo, nós saímos de lá E agora nós vamos morrer Aqui de frente As pessoas vão pra cima de Moisés Dizendo Vai morrer velho Vai morrer criança Vai morrer todo mundo Moisés Acabou a gente Olha lá a poeira subindo Olha o tanto de cavalo Que tá vindo atrás A gente não tem chance Moisés Aí Moisés vai orar O duro Que no tempo de chorar Não tem como orar Porque a palavra não sai Aí Deus intervém E diz Por que clamas a mim? Toca com seu cajado na água Retaglória Já choraram bastante Agora eu vou interver E vou fazer você sorrir Se você levantar a mão Eu profetizo Deus vai interver nessa noite Pra fazer o que aqui nessa igreja? Voltar A sorrir Deus assoprou Com o fôlego da sua narina E o mar vermelho se Abriu O povo que tava chorando Depois que Deus assoprou Eles não tava chorando mais Eles tava passando E quem conhece a Bíblia Sabe que Miriam Do outro lado Pegou até o padeiro E ela já começa a sorrir Porque o tempo ruim Porque o tempo ruim ficou pra trás Se você levantar a mão Eu profetizo Esse setembro Você vai olhar e dizer Louvado seja Deus Porque Deus assoprou E o tempo ruim E o tempo ruim Ficou pra trás Agora pra mim aqui Nós estamos aqui As nuvens Agora pra descontrair Quando elas estão da minha cor Quando elas estão carregadas Nossa missionária Tem um outro microfone O cantor É dois microfones Isso Varão Daqui a pouco você louva O louvor junto com ela Pra nós, tá? Pode ser? Então tá bom Não dorme não Presta atenção aqui Não dorme não Olha É isso Eu tô brincando Olha pra mim Deixa eu terminar Ei Olha pra mim aqui Nós estamos aqui E as nuvens carregadas Assim ó As nuvens cura Tá a cor do cantor Porque eu sou branquinho Dos olhos azuis A nuvem escura Toda vez que a nuvem Escura está em cima de nós Vem raio ou não vem raio? Sim ou não? Vem trovão ou não vem trovão? Vem tempestade ou não vem tempestade? Quando as nuvens da minha cor Chegarem ali Você pode olhar e dizer Hummm Vai chover Sim ou não? Ou tem uns que olham e diz Hummm O tempo ficou preto Sim ou não gente? Mas toda vez que Deus vê Que o tempo ficou preto Em cima de você Se você é crente Tanto quanto eu Você pode esperar Que Deus vai assoprar E vai mandar as nuvens Ir pra longe de você Levanta sua mão pra cima Eu quero profetizar O nome de Jesus Deus Rapaz, entendeu? Deus precisa assoprar Diga comigo assim Toda vez Toda vez Que Deus assopra Eu vejo Quem tá preparado Pra ver Deus assoprar Quem tá preparado Pra ver Deus assoprar Tem pessoas da tua família Que acham que você vai morrer chorando Tem pessoas da tua família Que acham que você vai morrer na miséria Mas se você dá glória a Deus Comigo Eu profetizo Vem o vento bom aí 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 Vem o vento que vem É bom ou é ruim O tempo que eu tô profetizando aqui O vento é bom ou ruim Bom A não ser que você aqui Pra continuar com o vento ruim Aí eu comprei a macer Tem gente que quando a promoção Que gosta da luta Ele acostumou com o ovo Ele diz Eu nem quero mais carne Eu quero ficar só no ovo É Calma, Jó Já já a solar vai chegar Calma Olha aqui pra mim É o final da mensagem Eu já vou orar Por revelação Alimentação Profesiva Agora eu tô encerrando a mensagem Toda vez que Deus assopra Você contempla Quer ver? Ó As nuvens da minha cor Tá lá Aí Deus vem Faz assim nela Ó Aí uma levantou a mão ali Pra quem tá bem Aí gostoso Com a camisa branca Quando Deus Elas vai de volta Quem já viu as nuvens passando? Quem já viu as nuvens passando? Só que eu odeio essa volta toda Eu tô suando aqui Só pra explicar pra você Que essa nuvem Em cima do seu casamento Deus vai soprar ela Essa nuvem Em cima do seu financeiro Deus vai assoprar Aquilo que tá fazendo Cair lágrima Dos seus olhos Deus só vai dar um sopro Pra esse tempo ruim Sair fora da sua frente Enquanto você tiver Com a sua mão levantada Eu profetizo Deus tá soprando Deus tá soprando Deus tá soprando Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Por um minuto Se você crer Por um minuto Se você crer Deus vai assoprar Isso Por um minuto Por um minuto Por um minuto Levanta a mão Por um minuto Cache os seus olhos E contempla Deus assoprando Na tua casa Deus assoprando No teu casamento O ruim Fica ou sai E o tempo bom Chega em nome de Jesus Olha pra mim Essa noite Deus não preparou Pra você receber A revelação Profecia Apontada de Deus Hoje Deus preparou Pra falar pra você Aleluia Aleluia Eu coloco você No tempo de sorrir No tempo de sorrir Tudo dá certo No tempo de sorrir A gente só glorifica A Deus Tá vendo um tempo novo Pra sua vida A partir de hoje Seja o primeiro A ser respondido Seja o primeiro A ser abençoado Em nome de Jesus Aplausos